A integração entre Brasil e Venezuela é uma realidade. O quarto encontro Brasil-Venezuela, realizado em Boa Vista, discutiu temas de interesse político, econômico e social. Os temas aqui tratados são de tanta importância, tanto para a República do Brasil e especialmente para o estado do Roraima, como também para a Venezuela e o estado de Bolívar. A gente vê que esse grupo de desenvolvimento fronteiriço está encontrando solução para os problemas que surgem do crescimento da relação na fronteira, sobretudo entre os estados de Roraima e Bolívar. A cooperação entre os dois países se consolida com a vinda do presidente da Venezuela, Rafael Caldeira, a Roraima, na próxima quinta-feira. Bem-vindo, presidente Caldeira! Brasil e Venezuela, rumo ao desenvolvimento. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Mãos à obra! O governo segue em ritmo acelerado, construindo mais de 250 obras nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, trabalho e bem-estar social. Obras que estão melhorando a qualidade de vida dos roraimenses. Casas dos Estudantes Escola do Jockey Club Centro de Saúde do Pintolândia CPC do Tancredo Neves Hospital do Alto Alegre E Escola Padrão de Mucajaí São alguns dos prédios em construção. O nosso estado é um grande canteiro de obras. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. A visão da criança é fundamental no rendimento escolar. Por isso, o governo do estado criou o programa de atendimento oftalmológico. Os estudantes têm à disposição atendimento ambulatorial e tratamento completo. Até o final deste ano, mais de 35 mil alunos vão ser atendidos pelo programa. Ver bem para aprender melhor. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Confira agora as melhores dicas do que acontece em Boa Vista para você curtir. Quinta Cultural Às 8 da noite no Teatro Carlos Gomes Show especial com Joemir Guimarães E de quinta a sábado nos bares do Parque Arauá O melhor da MBB com Seresta A partir das 9 da noite Governo de Roraima Melhorando e crescendo Confira agora as melhores dicas do que acontece em Boa Vista Sábado Cultural A partir das 8 da manhã na Biblioteca do Palácio da Cultura Filmes, teatros, de fantoches e brincadeiras Para a criançada Nos finais de tarde no Parque Arauá O trenzinho da alegria faz a festa E à noite na ABB tem show com Jorge Farias E as bandas Pipoca da Bahia e de Normandia Governo de Roraima Melhorando e crescendo As escolas padrão chegam ao interior Em Mucajaí Em Mucajaí, 1.200 crianças passam a estudar em uma escola projetada dentro dos padrões mais modernos de arquitetura Com bastante espaço e preparada com carinho para receber os alunos Ensino com qualidade total é uma realidade nas escolas padrão Governo de Roraima, melhorando e crescendo O asfaltamento da BR-174 não para O governo de Roraima continua abrindo o caminho que vai impulsionar a economia do Estado Até o final deste ano, 204 quilômetros vão estar concluídos Com recursos próprios, 12 quilômetros já foram asfaltados 66 estão em obras E 44 serão iniciados este mês Chegando até Novo Paraíso Após o inverno, os trabalhos recomeçam com a pavimentação de mais 82 quilômetros até Nova Colina BR-174 O rumo certo para gerar trabalho e expandir a economia do Estado Governo de Roraima, melhorando e crescendo Agora são 10 centros de produção comunitária que estão transformando donas de casa em microempresárias O governo acaba de inaugurar 3 novos CPCs No Cambará, Santa Tereza e Pintolândia Gerando trabalho e renda As microempresárias agora trabalham em parceria com a empresa do Amazonas Bicho da Seda Que tem certificado internacional de qualidade Você vai conhecer a qualidade das roupas produzidas em Roraima Governo de Roraima, melhorando e crescendo A vitosa, produtor, prepare o rebanho e receba o técnico da Secretaria de Agricultura Que vai até a sua propriedade aplicar a vacina A vacinação é grave, animal vacinado é animal protegido O aleitamento materno é um ato de amor que fortalece a mãe e o bebê Pouco mais a mãe deu peito para a criança, mais leite ela vai ter O excedente não deve ser jogado fora, pois muitas crianças precisam deste leite para recuperar a saúde Você mãe que tem acesso pode fazer doação para o banco de leite materno Para isso não é preciso sequer sair de casa Uma equipe do banco de leite vai até o local onde você mora O leite recolhido é levado à maternidade e dado para as crianças que nascem desnutridas Ao doar leite materno, você vai estar fazendo mais que um ato de amor Vai dar chance de uma vida saudável para muitas crianças Ligue para 623-2444 e se informe sobre as vantagens de ser uma doadora Semana Mundial do Aleitamento Materno Secretaria de Estado e Saúde Governo de Roraima, melhorando e crescendo As crianças de Roraima também vão fazer uma careta bem feia para as doenças Vão assustar o sarampo, a polio, o tétano, a coquelúcia, a hepatite e a tuberculose Tomando as vacinas Dia 19 de agosto, próximo sábado, é o dia da multivacinação Leve seus filhos a um dos 67 postos espalhados em Boa Vista Fique ligado, cada bairro vai ter um posto de vacinação Procure o mais próximo de sua casa no horário das 8 da manhã às 5 da tarde Não esqueça, sábado dia 19 é o dia dos nossos turumins botarem as letras para correr tomando as vacinas Governo de Roraima, melhorando e crescendo Agora uma boa ideia vale ouro Bote sua cabeça para funcionar Seja criativo Pense com o coração E faça uma declaração de amor ao Brasil Participe do concurso para escolha dos longas na Semana da Pátria em Roraima O vencedor vai ganhar medalha de ouro E subir no pádio da fama Procure o regulamento do concurso na sua escola Agora é a sua vez de brilhar com ouro e ganhar a fama Governo de Roraima, melhorando e crescendo Participe da programação comemorativa dos 7 anos de criação do seu estado Veja a programação Dia 5, 8 horas da manhã, grande desfile com participação das forças armadas, escolas e entidades de classe Às 10h30 no Palácio da Cultura Palestra do governador Neudo Campos sobre as realizações do governo Às 4 da tarde, Ciritur pelos pontos turísticos de Boa Vista Às 5 horas, inauguração da escola pré-escolar do bairro da Pintolândia Às 6 da tarde, no Salão Nobre do Palácio Hélio Campos Com decoração da medalha Forte São Joaquim Às 7h30 da noite, no Amfiteatro do Parque Anauá Berni Sancho dos Artistas Plásticos do Estado Às 8 da noite, show folclórico E às 10 horas, grande forró Por Aima, 7 anos melhorando e crescendo 21 de outubro é o dia da segunda etapa da multivacinação As crianças que já tomaram a primeira dose e as que ainda não foram vacinadas Devem ser levadas aos postos para tomar as vacinas As menores de 5 anos vão receber o reforço contra a poli E as menores de 4 anos, que ainda não foram vacinadas Vão tomar as vacinas contra o sarampo, a difteria, hepatite, tétano e coqueluche 74 postos vão estar espalhados pela cidade Procure o mais próximo de sua casa E não esqueça de levar o cartão de vacina Governo de Roraima Melhorando e crescendo Quinta-feira é dia de festa O Governo do Estado homenageia todas as crianças de Roraima Com uma festa super legal no Parque Anauá A partir das 5 e meia da tarde Participação especial da família Dinossauro E show com seu boneco cover Peça ao papai e a mamãe Para levar você ao Parque Anauá Nesta quinta-feira, dia 12 Esperamos por você Governo de Roraima Melhorando e crescendo A continuação dos estudos é fundamental Para que nossas crianças sejam os profissionais de amanhã Senhores pais Garantam as vagas de seus filhos na rede estadual de ensino No período de 23 a 31 deste mês Procurem a escola mais próxima E façam a pré-matrícula para 96 Governo de Roraima Melhorando e crescendo Extremo norte da região amazônica Aqui fica localizado o estado de Roraima Com uma extensão de 225 mil quilômetros Cortado por rios, florestas, lagos, montanhas e lavrados As paisagens ricas em belezas naturais encantam Roraima tem 250 mil habitantes E é o estado brasileiro mais próximo da América Central Fazendo fronteira com a Venezuela e a República Cooperativista da Guiana O grande potencial para exploração agropecuária Tem atraído trabalhadores rurais de várias partes do país Hoje 35% da população está no campo Roraima é o maior produtor brasileiro de arroz irrigado por hectare O cultivo da soja, milho e sorgo tem revelado resultados satisfatórios As áreas de atividades econômicas desenvolvidas pelos pequenos produtores São as que mais têm crescido Graças à atuação do Senar Roraima Implantado pela FAER A Federação da Agricultura e o Senar, em parceria com o SEBRAE Uma parceria que deu certo Hoje é um destaque no estado de Roraima São realizados mais de 122 cursos Mais de 1.600 produtores rurais sendo treinados Mais de 3.000 produtores beneficiados na área de promoção social São números significativos para apenas dois anos de existência São três entidades A Federação da Agricultura, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural E o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas Levando ao homem do campo a informação Melhoria do seu padrão de vida Através da possibilidade de melhoria da qualidade da produtividade no campo Isso tem sido feito nos quatro cantos do estado Tem levado à imagem da representatividade Da eficiência, da competência de seus técnicos Ao ponto de ser hoje reconhecida por todos nesse estado O mercado agrícola no Brasil está cada vez mais competitivo Por isso o Senar Roraima tem como prioridade preparar os pequenos produtores Para enfrentar a concorrência Melhorando os produtos, as técnicas de plantio e o manuseio Ser pequeno não significa ser atrasado Os resultados em Roraima mostram que é possível preparar para atender a demanda Colocando no mercado produtos de qualidade Competindo de igual para igual com os grandes Aqui o homem do campo avança no tempo Expande a produção e domina a tecnologia Em constante sintonia com a modernidade Chegar até o homem do campo e levar novas técnicas Para o presteçamento da produção Em um estado novo e cheio de carências como o nosso Não tem sido tarefa fácil Mas hoje é possível afirmar que o Senar Roraima Em apenas dois anos de existência Está fazendo uma verdadeira transformação no meio rural Mudando para melhor o nível da produção e a vida dos produtores Isso tudo tem refletido de forma significativa no desenvolvimento do estado Através do trabalho simples e objetivo O Senar Roraima chega a cada comunidade rural E realiza cursos e treinamentos na mais diversas áreas Hoje nosso objetivo é promover cada vez mais O bem-estar social do homem do campo e de sua família As sementes foram plantadas e agora estamos cultivando Para colher um futuro melhor para todos Todos que aqui chegaram E como o Senar acreditaram que é no campo que está a saída para o Brasil Através de cursos, seminários e treinamentos Os pequenos produtores têm aperfeiçoado as técnicas de exploração E encontrado novos meios para expandir Desde a sua instalação em junho de 93 até agosto deste ano O Senar Roraima realizou 122 cursos para formação profissional Todos adequados à realidade local e às necessidades dos trabalhadores Entre os cursos oferecidos estão os de apicultura Cultivo de frutas Domo animal Suinicultura Compotas caseiras Avicultura Produtos embutidos e defumados de origem animal Tratorista E plantas medicinais Nós plantava, mas não tinha nenhuma orientação Plantava de alvoluto Hoje nós sentimos feliz por esse curso Eu sou o presidente de uma associação que hoje eu posso repassar para os meus sócios O nosso trabalho de campo, de agricultura, que nós necessitava muito desse curso Para nós isso foi muito bom Nós só temos que ganhar, né? O curso que vem trazendo de instrução para nós que estamos aqui no campo Trabalhando só em cima da experiência Acho que trazendo a tecnologia para nós e juntando com a nossa experiência A gente só tem que ganhar com esse curso, né? Aprender mais e desenvolver mais o nosso trabalho A gente vai tentar colocar em prática aquilo que a gente aprendeu E as pessoas que estiverem trabalhando conosco, com a nossa propriedade Também vão aprender alguma coisa a levar para a vida Eu tive novos conhecimentos da técnica agrícola E espero que isso não seja só essa vez Seja várias, venha mais Para a gente ter mais conhecimento O que eu aprendi aqui Eu tenho certeza que Eu estou em capacidade de repassar para outras pessoas Pelo menos aproveitei o máximo Eu aprendi a fazer o trabalho E aproveitei o máximo possível O trabalho do Senado Para mim foi muito importante Eu aprendi muito Para promover a melhoria de vida das famílias dos trabalhadores rurais O Senar Roraima Presta apoio e desenvolve vários programas que resgatam a cidadania E promovem o bem-estar social Com o objetivo de aumentar a renda familiar As mulheres aprendem a fazer doces e com potas caseiras Os produtos são levados a maior feira livre da capital Onde o Senar mantém um balcão de comercialização e informação Aqui os consumidores podem adquirir os produtos direto do produtor Sem intermediário E os agricultores ficam sabendo as cotações de preços As linhas de crédito disponíveis e técnicas de plantio O que muitas pessoas não dão valor E até jogam fora Aqui é aproveitado Nada se perde Tudo se transforma Esse é o lema do curso de alimentação alternativa Ministrado pelo Senar Roraima Nele as pessoas aprendem a aproveitar farelos Cascas de frutas e legumes Que podem ser transformados em pratos nutritivos Através de várias ações conjuntas Tem sido possível ajudar ainda mais o pequeno produtor Nesta parceria se destaca a colaboração do Sebrae Roraima O Senar Roraima tem levado a qualificação profissional A mais de 1.600 produtores rurais Ajudando quem trabalha na pecuária, agricultura e beneficiamento O desafio é muito grande Roraima é um dos estados mais novos do país E é com a determinação de quem deseja erguer um gigante Que o Senar Roraima, o Sebrae e os pequenos agricultores Trabalham lado a lado, sol a sol Fazendo progresso e proporcionando uma vida melhor para todos Roraima é um dos estados mais novos do país Legenda Adriana Zanotto O governo está investindo na área da segurança pública. Os agentes da Polícia Civil participam de cursos de especialização. O atendimento da Central 94 foi agilizado. Novas viaturas estão nas ruas. Os inquéritos são concluídos em prazos mais curtos e policiais realizam rondas constantes em todos os bairros. A segurança dos habitantes da nossa cidade é ponto de honra para a Polícia Civil. Conte com a gente! Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Vem aí o Festival de Música de Roraima 95. Essa é a grande chance de você revelar o seu talento. Procure o Departamento de Cultura até o dia 25 e faça sua inscrição no festival. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Ao doar sangue, você vai estar fazendo mais do que um gesto de solidariedade. Vai salvar vidas. Procure o Hemocentro. 25 de novembro, dia nacional do doador de sangue. Uma homenagem da Secretaria da Saúde. O câncer de mama ainda mata muitas mulheres no Brasil. Mas, se for descoberto no início, tem cura. Todos os meses, após a menstruação, faça o autoexame em frente ao espelho. Levante o braço e deslize os dedos ao redor do seio em movimentos circulares. Depois, espremos mamilos. Se você encontrar algo fora do normal, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. 27 de novembro, dia mundial de combate ao câncer de mama. Secretaria da Saúde. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Neste fim de semana, a poeira vai levantar no pátio de vaquejada do Parque de Exposições. Sábado e domingo, a partir das duas horas da tarde, tem vaquejada e rodeio. E à noite, no Clube do Vaqueiro, o forró mais quente da temporada. Vem me haver um show de Valeu Boi. Premiação para os 12 primeiros colocados e 10 mil reais para o campeão. Apoio, Secretaria da Agricultura. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. A AIDS não está estampada no rosto das pessoas. E achar que não pode acontecer com a gente é um engano. Eu nunca pensei que isso um dia poderia acontecer comigo. Mas hoje eu sei que isso não é verdade. Se você tem amor à própria vida, a melhor coisa é se prevenir. Se cuida, cara. Use o camisinho, não dê bobeira. Entre na luta contra a AIDS. Uma campanha da Secretaria da Saúde. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Vem aí, o oitavo Festival de Música Popular de Roraima. Participe. Mostre o seu talento. FEMUR 95, de 14 a 16 de dezembro. Promoção, Departamento de Cultura. Governo de Roraima, melhorando e crescendo. Toda criança tem direito a lazer, educação, saúde, alimentação e esporte. Em Roraima, as crianças com necessidades especiais têm atendimento assegurado pelo governo do Estado. Através de atividades exercidas em diversas áreas, elas encontram oportunidades para o desenvolvimento físico e mental. Mais de 200 crianças na capital e no interior são atendidas pelos programas de educação especial do governo. Nossas crianças estão de bem com a vida. Governo de Roraima. Melhorando e crescendo. O rendimento escolar das crianças depende de uma boa alimentação. Por isso, a merenda servida nas escolas públicas do Estado é de primeira qualidade. Inclui produtos regionais e é preparada na cozinha industrial do governo. A merenda é servida diariamente a 87 mil alunos em 500 escolas da rede estadual de ensino. Criança bem alimentada é criança feliz. Governo de Roraima. Melhorando e crescendo. As obras de saneamento básico continuam. As redes coletoras dos bairros São Francisco e Messejana estão sendo ampliadas. E vão passar a atender 9 mil casas, beneficiando 45 mil moradores. Até fevereiro de 96, o projeto para expansão do sistema de esgotamento sanitário em Boa Vista vai estar concluído. E o percentual da área saneada na cidade vai subir para 35%. Saneamento é saúde. Governo de Roraima. Melhorando e crescendo. A cada dia fica mais fácil estudar. Novas tecnologias ajudam as ações interativas e levam o ensino até as localidades mais distantes. A TV Escola foi implantada pelo governo do Estado em Boa Vista. E até o próximo ano, 60 telepostos vão estar espalhados na capital e no interior. 1.200 professores e técnicos que vão trabalhar no projeto de educação à distância já foram treinados. Tecnologia e educação. A dupla que está revolucionando o nosso ensino. Governo de Roraima. Melhorando e crescendo. E o desenvolvimento agrícola de Roraima. Esses e outros temas vão fazer parte do Seminário Estadual de Associativismo e Cooperativismo Agropecuário. De 1º a 3 de junho. Participe. Governo de Roraima. Melhorando e crescendo. Cai o sol na terra de Lago Naima. Boa fita no céu. Lua cheia de mel. Solve a terra de Bacaraima. Eu sou de Roraima. Terra de todas as raças. Roraima, sete anos. Melhorando e crescendo. Mesmo de Roraima. Tarnia e crescendo. Maqui o sol na terra de Lisboa. Brasil do Hemisfério Norte Roraima, sete anos, melhorando e crescendo